Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Você diz a todo mundo coisas que você não faz E na roda de malandro todos me chamam malandro demais Eu já disse o rapaz, eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho e também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Em toda área que você pinta, diz logo que tá com a cabeça feita Mas não vê que a moçada da sua aqui tá olhando você pela direita Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso E como é que pode você dizer que é malandro Levando tapa dos olhos e outro você só vive apanhando Honestamente eu já sei quem você é É um tremendo fim de festa Um pisa na bola um zé mané Vê se é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho e também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso É, você fala demais, você fala demais Você fala demais, você fala demais, ô rapaz Você fala demais, eu já disse a você Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Pode dizer que é malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho